Portas são insanamente fortes, se você fechar ou abrir ela ao segurar o seu botão de correr, você vai performar a ação de bater a porta. E se tiver um killer no caminho dessa porta quando você fizer isso, saca só o que acontece com ele. E não é só isso, como você também pode prender ele no Stanlock ao dar uma portada, utilizar o seu poder do Leland que atordou o killer, ir pra trás dele e dar uma facada, e quem sabe dar outra facada nas costas dele pra ele levar pra viagem. Você vai ganhar muito tempo enquanto imobiliza esse killer e ele não vai ficar nada feliz. Hoje eu vou te dar dicas essenciais do Texas Chainsaw Massacre que vão melhorar sua gameplay instantaneamente, pois conhecimento é poder. Primeiro, o barulho tem um certo alcance. Então, basicamente, se você tá fora do range do barulho, como killer você não vai escutar. Isso é bom em situações onde você tá na ponta do mapa e quer abrir uma porta ou chutar um gem apressado. Se você não vê nenhum killer por perto, pode fazer isso de boa, que eles só vão escutar se estiverem com o Cookie utilizando a sua habilidade. O que seria muito infeliz da sua parte se eles estivessem fazendo isso. Mas, no geral, é de boa. Aliás, isso é bom de se fazer com o Sonic. Pode utilizar a sua habilidade, ver se tem alguém por perto, e se não, aí sim você pode fazer barulho e fazer ações rápidas tranquilamente. Mas é aí que vem um problema. Você pode acordar o velho se você fizer barulho demais no porão. Pois é, eu já testei e é verdade. No início do jogo, você pode sair das amarras rapidamente que o velho nem nota. É de boa. E o bubo ainda vai estar lá ocupado demais ligando a serra. Mas a partir do momento que você saiu das amarras, eu recomendo que você jogue furtivamente. Principalmente se você estiver jogando solo. Pois apenas um barulhinho na caixinha de ferramentas já pode acordar o velho. E com ele acordado, os outros killers podem invadir o basement. O que diminui as suas chances de sobreviver bastante. Mas se você estiver do lado da família, você pode counterar jogadores que jogam stealth ao coletar sangue e dar pro velho. Pois ao chegar no level 1, ele automaticamente acorda. É engraçado pensar que tu fica botando sangue na goela dele, dando uns tapão no cucuruto dele, e ele só acorda com certa quantidade de sangue. Doideira, bicho. Ah, e o velho também acorda se um sobrevivente morrer também. Então cuida pra não moscar pro buba. Mas você sabe o que é loucura mesmo? É como esse poço aqui, ele é mágico e ele salva vidas. Bicho, se tu estiver apanhando mais do que mulher de malandro e viu um poço, não pensa duas vezes. Pula antes de morrer. Pois a queda pode até te deixar morrendo. Mas você consegue se levantar desse estado uma vez por partida e ainda fica com quase 50% de HP do nada. Pois aparentemente comer terra aumenta a sua vida. Só que tem um porém. Alguns killers, eles têm perks para ler a sua aura ao cair do poço. Mas até eles chegarem em você, tu já saiu de lá há tempos. E agora que você tem essa informação valiosa de que você sabe que pode levantar uma vez por partida, quando você vê que o seu HP está caindo demais e você não tem como se curar, caia no lugar onde ninguém está vendo e depois você se levanta para lutar outra vez. Mas aí você pode estar se perguntando por que é que desde o começo da partida, o seu HP fica decaindo aos poucos. E a explicação é simples. Existe a mecânica do coração que se deteriora, que é um incentivo para os sobreviventes se manterem ativos e não ficarem só escondidos no fim do jogo que nem os ratinhos. Pois quanto mais tempo passar e quanto mais vítimas morrerem, mais o coração apodrece e o seu HP cai mais rápido ainda. Então não fique moscando, hein? E falar em moscando, o velho vampírico no nível 5, ele consegue revelar a localização de todos os sobreviventes vivos, mesmo que eles estejam parados. Então esse é o celebrete diário para você alimentar o velho. Mas se você estiver do outro lado, do lado das vítimas, você pode utilizar um bone scrap para esfaquear o velho. Isso imobiliza ele por um tempo, o que faz ele ficar inativo e ainda por cima faz ele perder um nível, podendo voltar até para o nível 0. E se eu não me engano, tem perks que mitigam ou pioram esse efeito. E falando em perks, eu tenho duas que são ótimas para jogadores iniciantes. Elas estão disponíveis na teia de todas as vítimas. São elas a intuição, que vai mostrar a aura do Fuzzy Box, após você pegar um fusível, e vai mostrar a aura da bomba de pressão, após você pegar uma válvula. Aí você não tem que ficar correndo pelo mapa procurando. Como também recomendo a perk chamada Tool Tracks, que ao nascer de vítima, você já vê a localização de todas as toolboxes perto de você. O que acelera o seu processo de fuga do porão, e evita que você fique perambulando por aí. Aliás, caso queira encontrar bone scraps, geralmente eles estão naqueles túneis que tem uma placa metálica. Lá é certeza de ter pelo menos um. Você já sabe que dá para utilizar os ossos para dar stun, caso você acerte o killer de costas, e caso você acerte ele de frente, vai dar um struggle que é perigoso você perder. Aliás, mesmo que você não perca, se você ficar muito tempo nessa animação, outro killer pode vir, te dar um hit, e você morre instantaneamente, independente do seu HP. Então cuidado, é melhor acertar o killer de costas. Mas você sabia que dá para utilizar esse mesmo ossinho, para remover as armadilhas do salsicha? Pois é, eles estão geralmente colocando traps nos objetivos, que é o que eu recomendo que você faça também. Então você pode utilizar o osso, ou um pé, para desarmar essa trap. Quando o velho grita, ele revela a localização de sobreviventes se mexendo. Porém, se você estiver fazendo um objetivo, ou um minigame, ele não vai te revelar. Então não precisa parar de pegar um item, ou abrir uma porta por causa disso. Seja livre, xablauzinho. Aliás, se você estiver passando por uma porta, ou por um buraco, ou subindo uma escada, aí sim, ele vai te revelar. Mas se você estiver parado fazendo ação, não vai revelar. Você quer saber onde estão os seus amigos, mas está com vergonhinha de falar, ou não tem microfone? Basta apertar o botão scroll do mouse, ou para cima no D-pad no console, e voa lá. Você consegue não só ver a posição deles, como também as suas armadilhas, caso você seja um hithiker. E outra dica para os tímidos, é que o jogo tem chat de digitação, que é facilmente ativado no PC, ao apertar o botão T. Como é um jogo de comunicação, isso pode ser a diferença entre a vida, e a morte. Abuse de infinitos. Similar ao DBD, existem lugares onde os killers não conseguem te pegar. Sejam murinhos com arame farpado, ou até essa passagem no mapa do açougue, podem ser utilizados para você recuperar sua estamina, antes de dar outro sprint para um lugar mais seguro. Se não tiver nada para lupar, mas você está vendo um refrigerador, entre nele que o killer não consegue te acertar. Não só isso, como ele vai ter que te tirar de dentro, e ainda vai te dar tempo para fugir. O oposto que acontece no DBD. Então, se você fizer isso, é só o tempo de você recuperar a estamina, não tomar o hit, e meter o pé de novo. Caso não tenha nem refrigeradores, use poços, corrimãos, ou qualquer coisa longa para girar andando com o killer, e recuperar sua energia. É crucial só correr quando o killer estiver vindo na sua direção. Apagar as luzes dá aquele clima, e te ajuda a ficar furtivo, já que o jogo é extremamente escuro. Mas você sabia que dá para sabotar as lamparinas? Pois é, quando o killer for ligá-las, ele vai tomar um choque. Sempre que eu vejo essa animação do choque, eu rio, viu bicho? Ela só não é melhor do que a quando o killer toma uma portada na cara, e cai que nem um saco de bosta. É muito bom, bicho, muito bom. E você sabia que é possível trancar uma saída, adicionando um cadeado extra nela? Pois é, dois cadeados no lugar só. Pois é, isso vai fazer o sobrevivente ter que gastar duas lockpicks, e vai te comprar um bom tempo para o seu time chegar, antes que alguém consiga fugir. Ninguém quer jogar com o cookie, eu sei, mas ele provavelmente é o personagem mais importante de se ter no One Party. E eu não acredito que eu vou ter que falar isso, mas tranque as portas atrás de você. É uma coisa simples, mas que ninguém faz. Atrapalha demais a vida dos sobreviventes, então eu recomendo que você tranque, pois ele vai ter que gastar uma lockpick ou vai ficar preso. Foram muitas as vezes que eu passei de trás de um killer, e ele nem fechou a porta, e isso me ajudou a escapar. Não seja generalista, seja um especialista. Na sua teia, você só vai poder ir um caminho por vez, mas não se preocupe que você pode dar respect, você pode pegar os seus pontos de volta, e fazer várias builds diferentes. Mas o que eu queria falar, era sobre as características de cada personagem. É melhor já aumentar o que você é bom, do que fazer um boneco generalista. Então, no caso do Leland, não só você vai aumentar a força e endurance, como você também deve andar pelo mapa, como se fosse um guarda-costas para a sua cone. Derrubando killers e dando facadas em geral. Geralmente, eu ando com ao menos um bone scrap na mão, e de preferência dois, para ter um por buba e um por velho. Agora de cone, você deveria upar proficiência e stealth, e no quesito gameplay, você deveria abrir o máximo de portas possíveis, andando sempre com duas lockpicks. E aí você vai seguir a mesma dica, para todos os outros personagens, de killer ou de sobrevivente. Se foque no que você é bom. Por exemplo, geralmente o Sony deve estar em um grupo, utilizando a sua habilidade, para spotar onde estão os killers. E a Ana deve estar por aí, chamando a atenção dos killers, e aproveitando que ela consegue tomar mais dano, devido a sua habilidade. E a Julie, ela é igual ao Forrest Gump. Ela corre. Você provavelmente, sabe que o buba consegue correr muito rápido, se ele estiver segurando o seu botão, de utilizar a serra. Que é o M2 no PC. Mas você sabia, que se você ficar de olho na barrinha de overheat, e ficar dando uns tapinhas, você consegue correr por muito mais tempo? Pois é, basicamente isso é muito parecido, com deixar a serra 99 no DBD. Perdão a comparação de novo, deve, me perdoa. Outra dica insana de buba, é que ele pode impedir os sobreviventes, de saírem pela saída do Fusebox, que é lá no porão. Viu a notificação, de que a saída do porão está aberta, pede para o seu buba ir lá, e ficar parado, até ela fechar. Pois é, o sobrevivente não consegue passar. Comer todo aquele frango frito, até que valeu a pena, não é mesmo? E você sabia, que existe um motivo, para você não estar ganhando pontos, após as partidas? Isso vai deixar você meio bravo. Mas se você sair da partida, antes dela terminar, de forma incorreta, você não vai ganhar XP. A forma errada de sair, é apertando o ESC, e saindo por lá. Pois o jogo entende, que você quitou, antes do que deveria. Mas se você apertar o botão, que aparece na sua tela, após você morrer, e escapar, ou matar todos, que no PC é espaço, ou é, aí você ganha a sua XP. É meio onda esse sistema, o pessoal acha que está bugado, mas pelos meus testes, é assim que está funcionando. Tem gente que nunca ganhou um XP, de survival por isso. E finalmente, os iFrames, que são frames de invencibilidade. Eles foram atualizados, desde a versão beta, dificultando um pouquinho mais. Mas ainda dá, para você dar uma espécie, de window tech, pois o killer fica sem colisão, e como o boneco, é meio durão, dá tempo para você passar, e ficar invulnerável, antes do Kaba, conseguir te acertar. E falando nisso, você sabia, que dá para tomar um hit, por cima desse murinho baixo? Pois é, cuidado que eu tomei uma, só para deixar de ser besta, enquanto frescava, com esse salsicha aqui. Agora que você tem, todas as dicas na teoria, vamos ver como eu utilizo elas, na prática. E sim, eu amo dar facadas no velho. Boa. Boa, vai vir para cá. Talvez eu tenha que dar um porradão nele. Toma. Mais um, mais um, mais um, mais um. Opa, não apareceu, para dar a facada nele. Não apareceu o bagulho. Vou abrir essa porta aqui. Eita, lá vem o buba, doidão. O buba do Victor vem para cá, buba. Cadê? Ele caiu no chão? Caiu, caiu, caiu. Só enchendo o saco dele. Toma. Caiu de novo. Caiu. Caiu de novo. Muito bom, maluco. Derrubar o buba assim, é muito bom, mas eu preciso de um negócio de cura. Aí, safe, 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 safe. Agora que eles botaram ele no level 1, acho que eu vou lá embaixo, vou dar uma esfaqueada nele. O buba foi lá para fora, salsicha foi lá para fora também. Toma. Eu tinha o pé para caralho, eu tinha o pé para caralho. Só vou tentar ficar comprando tempo para o time mesmo. Ou de novo, ou de novo. eles deixaram o véio aberto. Véio, você não espera por essa. Toma. Véi, tomou, véi, tomou. Ai, não me viu, não me viu, não me viu. Vou pegar ele, vou pegar ele. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Toma. Toma de novo. Toma demais, toma demais. me. Ih, cara, derrubei o salsicha. A única coisa que pode me salvar agora, eu caí aqui no buraco, pô. A única coisa que pode me salvar agora. Vai, 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 vai. Meu amigo. Eu dei uma porrada nele, esfaquei o velho, esfaquei ele de novo. Tem um brother aqui, vamos ajudar esse brother. sabe que vai dar merda, né? Ih, caralho. Dá muita merda isso aqui. Vontade, esfaquei esse velho. Pega o velho, pega o velho, pega o velho. Toma. Peguei HP ainda. Caralho. Buba do nada ali. Vou curar aqui. Vai ver não. Não é escurinho. O que se eu for lá e der outra facada no velho? Não me viu, não me viu, não me viu. Caralho, não me viu. O que é isso? Caralho, corre, corre, corre. Vamos atrás do velho, vamos dar uma facada no velho. Mais uma facada no velho. Toma velho. O cara só dá uma facada no velho e vaza. Ok, ok, ok. Será que o Fusebox tá aqui? E eu rebolei ele lá? Tá nada. Eu vou lá fora aqui, lá fora tem só o salsicha. Ele parece lesadão, pô. Vamos ali, vamos ali. Olha pra trás não ele. De boa, de boa. Perota. Ele é o único que tá aqui fora protegendo. De boa. Tô correndo aqui. Vou ir ali pro outro lado. Ih, caralho, o cara me viu aqui, porra. Chuta, chuta, chuta. Corre pra caralho. Corre pra caralho, negão. Meu amigo. Eu acho que eu não acertei as costas dele, não. Ah, velho, no meio da animação, se você for pego, você morre, cara. Ah, velho, eu acho que essa foi uma nice try, vai. Tá aí. Abriu mão, acho que eu vou voltar lá. Minha estamina fica lascada depois de usar isso, por isso que eu não abri a porta ainda ali. Então, vou cuidar um pouquinho mais. Minha estamina é uma merda, não dá pra passar correndo não. Ó o Bubba. Aí, velho. Salve o Bubba. Esqueceu de ligar a serra, Bubba? Ele tá com o insta-sol, Bubba. Ligou agora, ligou agora. Insta-sol, cacete. Vou voltar pra lá. Será que foi eu? Não, foi outro brother que abriu a porta ali. O brother subiu, subiu correndo. Tá certo, tá certo. Vou abrir logo essa daqui, levantar. O Bubba não consegue subir essa escada, viu? Isso é uma dica importante. Já tem um cara morrendo, ó. Se você se agachar e passar por aqui, você não faz barulho. Aí você levanta, corre. Abri aqui devagarzinho, fechei pra ninguém perceber. Quer dizer, fechei. Agora fechei. As portas são um pouquinho bugadas, tá? Vou abrir aqui. Vou abrir não, vou abrir não. Tem alguém perto. Ficar aqui na beirinha. Tu não viu nada, Cook. Ó, ele saiu, deixou aberto. A gente passa por aqui. Ele ainda deixou aberto todas as portas, né? Bicho, é sucesso mesmo. Eu não vou pegar esse fusível, porque eu quero logo abrir tudo aqui. Passou por trás dele, ó. Bom demais. Se pá, a gente não precisa nem lockpick de nada aqui. A gente só abre aqui, tentando não fazer barulho. Por isso que essa porta é meio bunda de você fechar como Cook, e você consegue passar por ela. Opa, ninguém me viu? Ninguém me viu? Viu não, viu não, é mentira, viu não, viu não, viu não. Aí, aí, deixa eu abrir aqui. Minha habilidade não voltou ainda, tem que ter cuidado. Abri aqui, fechei. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir aquela bichinha ali antes de você bicar o gente, tá? Abre logo. Essa é uma Easy Scaper. Se passar por trás do Killer é um timing perfeito, né? Mas esse é o jeito certo de fazer, porque a gente abre aqui, e se o Killer tiver vindo, a gente se esconde, ele vai ver que tá fechado e vai embora. Por isso que a gente já deixa aberto e a gente não abre. A gente vem aqui, correndo mesmo, não tem problema. Mete a bica. Toma, 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 toma. Eu acho que não dá pra fazer mais rápido ainda não, só segurando. É. Tem que spamar, não dá certo, né? Enxugar de cone é Easy. Os outros sobreviventes me veem e veem. Vou até fazer um barulhinho de mexer aqui pra ver se eles vêm pra cá. Mandei uma mensagem ali no chat pra ver se eles vêm. E meti o pé. Vamos ver se tem alguém vindo. Acho que não, vou indo. Valeu, boys. Didiz. Super Didiz esse aqui. Se a gente subir a escada, a gente é detectado, tá? Ó, tem uma se mexendo ali, ó. Outro se mexendo aqui. Olha aí. Ele tá com alguém? Por que que tá todo mundo se mexendo ali? Ok, estamos aqui em cima. A abatedora é um dos meus mapas favoritos, mano. Principalmente esse de manhã. Abriu aquela porta ali, eles vão sair daqui. Deixa eu ver se o véio tá aqui. Tá, não. O véio deve estar aqui em cima, tá? Tá. Toma. E o véio? O véio tomou só uma pra deixar de ser besta. Bubo chegando aqui, ó. Putaço. Se o Johnny Moss cai, eu levo ele também. Vou esperar o véio retornar. Aqui, 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 aqui. Geral aqui. Eu sei o que vocês vão fazer aqui não, mas eu vou esfaquear o vô, tá? Então eu sei qual é o plano de vocês, mas o meu plano é claro. Ia! Toma! Onde é que tem bons scraps aqui? Por aqui, às vezes, tem, né? Tem ali, tem ali. Eu vou stunar o Bubo. Vou pegar um dos spawns, uns bons scraps aqui. Acho que dá tempo da gente acertar ele nas costas ainda. Tá, né? Você, 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 porra. Você deixou o véio aberto. Toma. Que maluco, os caras estão tudo aqui. Eu vou descer de boa. Eu vou descer de boa aqui. Recuperar minha stamina e tudo. Pulei. Foda-se. Não vai saber que eu tô aqui, né, pau? Será que eles vão ficar acampando o véio? Vou pegar mais. Ficar acampando o véio ali? Ah, não, tá não. O moleque meteu o pé ali. O Bubo tá pra lá. Os caras vão escapar aqui. Se eu continuar fazendo isso. Eles deixaram o véio aberto de novo. Eles deixaram o véio aberto de novo. Toma. Fica aí. Tô perdidinho. Tô abaixado, tô abaixado aqui. Tem ninguém que me vê, os caras. Qual é, bicho? Eles não vão acampar o véio, né? Será que eles tão me vendo aqui? Acho que ele me viu, acho que ele me viu. Ou não? Eu tava tentando dar um slime na cara dele, mano. Acho que eu vou dar uma facada nas costas dele. Vou não, vou não. Vou não, que eu tô maluco. Mete o pé pra caralho. Se eles descer aqui, eu meto o standlock neles. Na dura, na dura. Tenho que meter o pé daqui demais. Achar uma cura. E voltar lá em cima. Esfaquear o véio de novo. Esse é o plano. Ó, gente do INSS, né? Tô matando os véio, né? Sério. É o maluco aqui. O que é isso, pô? O maluco insano. Um DPS altíssimo. Eu juro que eu tava tentando dar uma facada nele. Infelizmente não deu. Eu vou dar umas facadas no véio. Ah, não. Ah, não. Se o Guba chegar, já era pra mim. Eu estou indo. Meti o pé. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Pra não morrer. Aí o véio... O véio facadas, né? O véio toma facada pra caralho. Não morre. Desgraça do véio também. Preciso de uma cura. Achei uma pequenininha aqui. Preciso de bons scraps agora. Tá volando. O Grampa! Level 1. Pô, os caras abriram a saída lá. Seria uma boa a gente meter o pé. Porque ela fecha, né? Se a gente sair por aqui, ela vai estar lá, não vai? Dá uma checada. Corre, 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 porra. Corre, corre, corre. Pô, não fiz nada. Além de... Ah, que merda. Fechou na minha cara. Que isso, bicho. Insano um negócio desse. Só pra deixar o maluco puto. O cara foi executado ali. Eu já não tenho mais pretensão de sair. Eu acho que eu vou só ficar esfaqueando, véi, mano. Os bons scraps são por aqui. Deixa eu ficar totalmente curado pra aguentar, ó. Os hits. Fica passando por aqui os caras. Os bons scraps são aqui do lado, mas... Não tem como pegar sem fazer barulho. Estão campando, né? Ok. Os caras não tão nem escutando, pegando bônus scrap aqui. Ele derrubou um, brother. Vamos lá esfaquear o véio. Eles sempre ficam lá que nem dois bobalhão, pô. Impressionante. Impressionante. Quantas facadas já dei nesse véio, pô. Sem condições, ó. Tu não passa por aqui, buba. Oi, tem um brother aqui. Um sister aqui. Tem nada aqui pra espregar? Tem. Bom, scraps. Daqui a pouco eu recupero meu poder de novo. Vou lá. Acho que eu vou dar um stun nesse buba aqui. Pô, esse buba é bobão, pô. Vem cá, buba. Cara, esse buba é muito bobão, mano. Com tudo respeito. Deixa o véio aberto. Vou pegar o véio de novo, vou pegar o véio de novo. Nunca vai sair do level 1 esse véio. E eles nunca vão pro lado certo. Eu sempre desço do mesmo canto. E eles nunca vão pro lado certo. Vamos por aqui agora. Estão tudo ali em cima. Ih, caralho. Podia muito dar ruim aqui. Pô, buba. Não fica contra o meu trabalho, não, pô. Que dá um porradão, buba. Dá um porradão. Hã, 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 hã. Pô, não tem nem uma entrada aqui. Tem. HP, HP. Salve. HP aqui. Pô, não tem. Não dá por aqui. Olha o buba ali, perdidão. Meti o pé pra cá. Se tivesse um fusível era sucesso. Ah, não vim pra esse lado ainda, né? É um HP. Caralho, quase que eu caio. Ainda bem que eu usei esse HPzinho. Mas eu tô de boa. Eu tenho meu poder ainda. Pegar a cura. O velho tá no level 1 de tanto que a gente botou ele pra cair de level. Daqui a pouco a gente vai lá dar uma atazanada nele. Será que ela vai me ver aqui? Ixi, rapaz. Tá procurando? Acho que ela viu ali aberto, ó. Tá me procurando. O que você tá fazendo aí, mãe? Não parece saber muito o que tá fazendo também, não. Vamos só observar. Vamos só observar. Vai pular de novo. Ela passou umas três vezes. Vai passar o dia fazendo isso. Vamos desfaquear o velho. Ela nem vai perceber que eu tô fazendo isso aqui. Só que como ela tá perto de mim, o áudio chega nela. Então eu não vou tentar não fazer tanto barulho. Mas não se engane, buba. Sei que você tá em cima. Tô indo aí, buba. Ele fugindo de mim. Toma. Ajudei a menininha. Agora eu vou lá dar uma facada no velho. Não, buba. Não veio pra cá, buba. Não veio pra cá, senão eu morro. Ah! Foi um... Ah, os dois estavam campando aqui, velho. Que arrombados, né? O velho ficou no level 1 por um tempão, velho. Eu espero que essas dicas te ajudaram de verdade, xablauzinho. Pois eu amo demais o buba por trazer um jogo foda como esse. Agora eu não entendo a quem ama o Nemesis como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, biba sua água com seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.